Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Game Notes E hoje estamos aqui no stand-up galera, eu quero mostrar essa minha M9 Bayonetta Ela é mega rara, a M9 Bayonetta Cara, ela é bem rara e o preço dela é excessivamente muito alto Eu também quero mostrar essa desert aqui galera É uma desert rara também Cara, ela é muito boa e ela tem contador de kill É uma Star Trek né, como a galera fala Com o contador de kill, o valor dela acaba acedendo por um valor bem alto galera Isso que é o bacana ali, o contador de kill dela Cara, muito perfeito, muito linda E aqui o preço da minha M9 Bayonetta O preço é bem acessível, bastante alto Porém, mas dá pra galera dar juntando aí, tá comprando, tá galera? E ela vem só no drop no skin de paca mesmo né No skin das Bayonetta e das Carambique Mas, paulo tocar no sound Ava o lança cursa, to com o meu copo, mamá Hoje, eu não para nada Lola, fica de varola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, vai voltar depois da glória Toma, 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 toma só depois Toma, 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 toma só depois Hoje, eu vou para nada Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar se apago, vai voltar depois agora Toma, 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 toma sua gestão Toma, 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 toma